O ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou hoje à CNN o apoio irrestrito ao pré-candidato do PL no Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem. Porque a gente está citando o Ramagem, que tem a foto dele, quer ver? Consegue espelhar aqui, Nath, por favor? Pra gente nortear você, isso aqui está na home do site, tá bom? Tem a home inteira aqui e tudo mais. Aí tem aqui o que a Marina estava contando pra gente. Alexandre Ramagem, que à época era o diretor da ABIN, que existe a investigação, que mostra, nós expusemos hoje até no começo do jornal, todos os ministros do Supremo que foram vistoriados, espionados, as pessoas do Senado, da Câmara dos Deputados. Então você tem senador como Omar Aziz, Randolfe Rodrigues, aí você tem deputado como Arthur Lira, você tem ministro do Supremo como Luiz Fux, Alexandre de Moraes, que teriam sido espionados por esse software, o First Miles, que é um software da ABIN, e chama-se de ABIN Paralela porque os teriam usado indevidamente. É um software legal, você pode usá-lo, mas você tem que ter uma autorização da justiça. Se não tem, você está cometendo um crime. E Bolsonaro disse, a CNN, estão aí os dois, ó, Alexandre Ramagem, que agora é deputado federal, à época era diretor da ABIN e é pré-candidato do PL, o partido de Bolsonaro, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Bolsonaro disse à CNN que estará no Rio de Janeiro na semana que vem ao lado de Ramagem. Isso, mesmo após trechos do relatório da Polícia Federal apontarem a existência de um áudio, possivelmente gravado pelo então diretor da ABIN. Tudo isso que a gente está contando agora em relação a Bolsonaro é a apuração, tá? Da Jussara Soares, é que eu não citei antes, da Jussara e do Uribe. Segundo a PF, a gravação seria de uma reunião promovida em 2020, em que Ramagem, Bolsonaro e o general da reserva, Augusto Heleno, discutiram um plano para anular a investigação contra Flávio Bolsonaro. Naquele caso das rachadinhas, segundo dirigentes do partido, Bolsonaro não gostou de ter sido gravado sem autorização. Ainda assim, segundo dirigentes do partido, a possibilidade de uma mudança na candidatura do PL no Rio de Janeiro é remota. É a apuração, então, para vocês, e até lembrando, porque aí diz respeito a PF, Flávio Bolsonaro, lembram-se que Sérgio Moro deixou de ser ministro da Justiça. E por qual motivo a época, após a revelação de uma reunião ministerial, em que Jair Bolsonaro disse que ele tinha que ter, sim, por segurança e tudo mais, acesso a dados da PF. E que isso foi contra as ideias de Sérgio Moro, à época, ministro da Justiça, que disse que não foi, me deram carta branca, né, Larissa Rodrigues? E não é isso que está acontecendo e ele pediu para sair, dizendo que é ele que tinha que indicar quem seria o diretor-geral da PF. E Jair Bolsonaro estava com o Alexandre Ramagem, mesmo da foto, à época, na cabeça, para que ele fosse um diretor na PF. Enfim, toda aquela confusão, né, Larissa? E aí Sérgio Moro saiu da cadeira de ministro da Justiça, justamente criticando isso, essa possível interferência de Jair Bolsonaro dentro da corporação.